Obrigada, EA, por me enviar o acesso antecipado do código do jogo. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vamos continuar aproveitando a nova expansão Tomando as Rédeas, que foi lançada hoje, dia 20 do sete. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês a construção do rancho da família da Violet, no caso da tia Sônia. Pra quem não viu o vídeo anterior, eu contei um pouquinho da historinha que vai rolar na nossa nova gameplay. E esse vai ser o rancho que ela vai se mudar, e é onde a gente vai jogar essa história. Então, se você não conferiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards, assiste depois desse vídeo, tá bom? E antes de começar, se você já é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo de volta. E se não for inscrito ainda, já se inscreve, e deixa o sininho de notificações ativado, que o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo. Deixa o like no vídeo agora pra não esquecer. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição, e o primeiro link é o nosso servidor do Discord. Bom, vamos lá! Eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi complicado construir esse rancho. Eu comecei a construção desse rancho ontem, porque eu tive acesso antecipado, graças à EA. Muito obrigada, EA, por liberar esse pacote antecipado pra mim. E galera, eu acho que eu construí uns três ranchos diferentes. Eu comecei construindo um, aí eu não gostei. Aí eu fui fazer outro, odiei. E aí depois eu comecei esse, acho que na verdade esse foi o terceiro ou quarto, não tenho certeza agora. Mas assim, foi muito cansativo. Ontem acho que eu fiquei até, sei lá, meia-noite construindo, e eu não gostei de nada. Aí hoje de manhã eu comecei tudo de novo, e graças a Deus deu certo. Eu tô correndo aqui pra gravar essa narração, pra liberar esse vídeo o quanto antes pra vocês. Na verdade eu acho que vai ser liberado no mesmo horário de sempre. Vamos ver se eu vou conseguir editar tudo e liberar até às sete. E o download vai ficar disponível na galeria e no Patreon, tá bom? Quem quiser fazer o download desse rancho, vai tá lá completinho pra vocês. Eu não utilizei conteúdo personalizado nele, nem o livrinho de receitas. Porque nessa gameplay eu quero fazer um negocinho um pouquinho diferente. Se vocês quiserem que a gente use o livrinho de receitas, deixa nos comentários. Mas por enquanto eu vou utilizar as próprias receitas do jogo. A gente até teve algumas atualizações recentes, com mais receitinhas pra gente fazer. Então eu quero aproveitar, gente, e também conhecer essas receitas novas e fazer junto com a Violet. E eu acho que vai ser bem divertido. Voltando então a falar da construção, fiquei lá tentando várias vezes fazer um rancho perfeito, na minha concepção. Porque assim, temos lotes grandes nesse novo mundo, mas temos lotes um pouquinho menores. Eu primeiro comecei fazendo no lote que é 64x64, que é o maior desse mundo. E eu achei que ia ficar muito espaço sobrando. Eu também não queria demorar tanto tempo assim pra fazer um rancho. E assim, se for pra pensar, os cavalos, eles utilizam um espaço bacana, né? Eu acho que eles ficam soltos, a gente não consegue deixar eles presos. A gente precisa de um espaço pra fazer o treinamento com eles. Só que nesse mundo, tem alguns espaços, inclusive ali do ladinho dessa construção, tem um espaço no próprio mundo. Que tem alguns equipamentos pra você treinar com o cavalo. Então você não necessariamente precisa disso no lote. Foi isso que eu pensei quando eu comecei a construir. Eu percebi que tinha esse espaço liberado ali do ladinho. E aí eu falei, bom, não precisa de um espaço tão grande assim no nosso lote. Pra fazer um lugar de treinamento pros cavalos. Aí eu fui pra um lote menorzinho. Esse que eu tô construindo é um lote 40x30. Eu achei legal o tamanho. Talvez se ele fosse um pouquinho maior, eu ia gostar mais. Porque eu acabei fazendo um laguinho ali na frente. E eu fiz, é claro, celeiro pra colocar os cavalos lá dentro. E as cabrinhas também. As cabrinhas, gente, eu acho que elas não têm uma casinha própria. Elas também ficam assim, jogadas no mundo. Elas dormem onde elas quiserem. Elas ficam andando pra cima e pra baixo. Enfim. Eu fiz o celeiro pra tentar pelo menos colocar os cavalos. E eu queria colocar alguns animais fora os que vieram com a nova expansão. Porque eu acho legal a gente trabalhar com isso. Afinal de contas, é um rancho. Mas pode ser uma fazendinha também, né? E a gente tem galinha e tem vaca, lhama, que veio com vida campestre. Nesse caso aqui, eu coloquei só uma casinha de galinha. Eu pensei em colocar vaca, mas eu achei que ia ficar muito trabalho, galera. E assim, eu não achei um espaço tão bom no lote pra colocar uma vaquinha. Mas se vocês quiserem muito, a gente dá um jeito. Talvez eu possa tirar aquele lago ali da frente. E a gente bota uma vaca. Enfim, eu gostei do jeito que ficou. Além do espaço da casa, do celeiro e ali um cantinho pras galinhas. Eu fiz também meio que uma espécie de garagem aberta. Muito entre aspas, não é bem uma garagem. É mais um espaço que ficou ali fora, na entrada do rancho. A tia Sônia guardava algumas ferramentas. E também aonde ela produzia os néctares dela. Então eu quis deixar esse espaço disponível pra ajudar nisso na gameplay também. Acho que ficou interessante. E também dá pra adaptar aquele espaço, caso seja necessário, no futuro. Bom, ainda falando da decoração e dos novos objetos que vieram com essa expansão. Galera, eu gostei muito dos objetos que vieram. Mas eu não gostei tanto quanto criar um sim. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que eu amei o criar um sim dessa expansão. Foi um dos meus favoritos mesmo. Sendo bem sincera com vocês. E a parte de decoração e a paleta de cores da expansão tomando as rédeas. Eu, Nath, não gostei tanto. Eu acho que foi justamente por isso que eu demorei pra construir. Fiquei testando novos estilos. É tudo muito escuro. Tem muita madeira. Mas, gente, isso é meio óbvio, né? Eu também sou uma tapada. Porque rancho tem madeira no meio do mato. Então as construções normalmente têm esse tipo de característica. Só que eu achei, de fato, as cores muito escuras. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Independente de qualquer coisa. É tudo bem bacana. Vieram objetos novos muito legais. E, sei lá, talvez não seja o meu estilo de construção. Por isso que eu não fiquei tão apaixonada pelo modo construção. Mas eu acho que veio uma quantidade de objetos bem legais. Além dos cavalos, é óbvio que eu acho que é o principal, né? O nome já diz tudo. Pensando nisso, eu tentei fazer uma decoração na parte externa um pouco mais neutra. Tentei o meu máximo, gente. Eu não queria que ficasse tudo muito escuro. Mas eu tive a sensação de que toda hora eu tava repetindo cor, sabe? Tipo, ah, tô usando muito marrom escuro. Tô usando muito marrom claro. Sei lá, gente. Eu não fiquei tão feliz assim com o resultado final. Eu gostei, sim. Mas não foi uma das minhas construções favoritas de fazer. Independente disso, eu acho que vai ficar um lote bem bacana pra nossa gameplay. E eu tentei colocar tudo que a gente vai possivelmente precisar. E como eu falei no início do vídeo, se for necessário, a gente muda alguma coisa. Outra coisa que eu fiz ali fora, no espacinho do lado onde vai ficar as galinhas, é um espaço pra jardinagem. Aí no vídeo vocês não tão vendo, porque eu acabei fazendo em off depois. Eu queria colocar já as plantinhas no chão. Já elas plantadas no solo mesmo. Porque, gente, esse rancho, ele era utilizado antes. Pra nossa historinha, faz todo sentido. Porque a tia Sônia morava aqui antes dela falecer, infelizmente. Agora a Violet tá se mudando. Então as coisas meio que já estão no seu lugar. Não sei se eu já vou colocar cavalo. Ou se eu vou colocar pra Violet adotar algum ou comprar no centro da cidade. Pra ser sincera com vocês, eu nem sei como que faz. Porque eu ainda não entrei na gameplay. Mas a gente vai fazer isso juntos. E pode ser que, sei lá, os animais que tinham aí, alguém vendeu com o falecimento da tia Sônia, até pra arcar com os custos médicos. Não sei, gente. A gente pode pensar numa história mais ou menos assim pra começar a gameplay. Mas o restante das coisas já estavam aí, porque ela morava aí. Então eu tentei colocar na decoração da casa, aspectos que talvez não sejam tão estilo da Violet. Mas que é o estilo da tia Sônia. E a gente pode ir mudando isso com o tempo. A Violet pode tanto se acostumar com esse novo estilo bem rústico, né? Ou ela pode, com o tempo, ir aprimorando uma coisinha ou outra. E aí a gente vai fazendo essa alteração na própria gameplay. Então a jardinagem eu já deixei pronta lá. Algumas plantinhas. É claro que a gente pode depois procurar outras no mundo e plantar ali ao redor. E as galinhas eu acho que eu já vou deixar também. Ou eu já começo comprando as galinhas. Porque acho que galinhas, sei lá, gente. Sempre tem bastante. Então acho que é mais fácil do que o cavalo e as ovelhas e os cabritinhos. Outra coisa muito legal que não veio com essa expansão, mas foi uma atualização que a gente teve essa semana, foi a pintura de teto. Particularmente, pra mim, não é uma coisa que me incomodava tanto, sabe? Eu vi que muitas pessoas adoraram essa atualização. E eu também gostei, claro. Mas eu acho que durante a gameplay a gente acaba não olhando tanto isso, né? Independente disso, eu pintei os tetos. Mas eu fiz isso em off também. Talvez vocês vão vendo aí quando a gente for jogar. Quando eu entrar naquele modo de câmera cinematográfica. Aí vocês conseguem ver o teto. Mas no geral, a gente não vai acabar não vendo tanto na gameplay. Se vocês quiserem alterar a cor do teto, dá também. É bem fácil. No início eu fiquei um pouquinho perdida. Mas depois eu vi que dá pra pintar por cima mesmo. E isso facilitou bastante. Eu deixei teto de madeira. Até porque, vou me abrir um pouquinho aqui com vocês. Eu tirei um pouco de inspiração pra construir esse rancho. Da casa da minha tia, que mora no interior de São Paulo. E eu passei boa parte da minha infância no interior. E a casa dela tinha alguns elementos bem rústicos assim. Porque é basicamente um sítio mesmo. E o teto, ele era de forro de gesso. Então quando eu coloquei aí... Nossa, me deu uma nostalgia. Foi muito legal. Outra coisa que eu coloquei aí, ali do lado da lareira, na sala de estar. É um quadro, que ele é de cavalo. E eu lembro que na sala da minha tia, tinha um tapete de cavalo, sabe? Moldurado e colocado na parede atrás da TV. Isso foi outra coisa que me deu muita nostalgia. Eu adorei colocar ali. Enfim, gente. Eu tive um pouco de inspiração já do que eu conhecia. Mas é óbvio que eu procurei muita coisa também no Pinterest. Pra fazer uma casinha bem completinha pra vocês. Tem muita estampa de vaquinha, de animal. Mas eu vou pensar que é estampa fake. Que é couro fake. Que não é uma coisa real. Vamos levar isso em consideração. Não vamos comprar pele de animal. Isso é muito errado. E eu acho que no jogo vai ser desse mesmo jeito. A gente vai levar isso em consideração, tá? Bom, essa casa ficou enorme. Ela tem no total três quartos. Na verdade, dois quartos eu decorei. E um deles, eu fiz um escritório barra sala de estudos. Um quarto fica aí no primeiro andar. O outro no segundo andar. E o escritório também no segundo. Os dois quartos são suítes. E fora essas duas suítes, tem um banheiro lá em cima. E um lavabo aí embaixo no primeiro andar. O que eu tô pensando, gente? Pra gameplay, eu quero que a gente fique mais na parte do primeiro andar. Pra ficar uma gameplay mais terra. Vocês sabem que eu gosto disso. Mas pra construir o rancho, eu tinha que fazer um segundo andar. Eu acho que se eu fizesse só um, ia ficar meio estranho. Existem ranchos menores, térreos assim. Mas nesse caso, eu quis fazer dois andares. Até porque o lote, eu queria aproveitar pra outras coisinhas. E lá em cima, eu tava imaginando que o quarto, a suíte que tem lá, é da tia Sônia. Então, a Violet vai entrar aí no rancho. E ela provavelmente vai ficar nesse quarto de baixo, que era dos hóspedes. Ela não vai querer entrar no quarto da tia Sônia, pelo menos nesse primeiro momento. Quem sabe no futuro, se, sei lá, ela continuar morando aqui, se casar, ter filhos. A gente pode fazer umas reformas. Até porque vieram alguns objetos muito fofos pra decoração de quarto infantil. Que eu não utilizei nessa construção. Mas eu dei uma olhadinha rápida e são maravilhosos, assim. Então, a gente pode fazer isso no futuro, se for necessário. Mas, por enquanto, a Violet vai ficar nesse quarto de baixo. E eu vou tentar concentrar a gameplay aí no primeiro andar. Eu acho que vai ser até mais fácil pra gente. Nesse primeiro andar, tem tudo que a gente precisa, né? Tem o banheiro, o quarto, tem a sala de estar, sala de jantar, cozinha. Eu não fiz lavanderia, porque eu não quero me preocupar com roupas nessa gameplay. Se vocês quiserem muito, mas muito mesmo, me avisem nos comentários. Que aí eu tento colocar aquele varal e aquele objeto de lavar roupa na mão ali fora. Porque eu acho que fica mais característico com a decoração, com o rancho. A gente até poderia colocar uma máquina de secar e uma máquina de lavar elétrica. Mas eu acho que não faz muito estilo. Eu coloquei uma TV de tela plana lá na sala. E, gente, eu fiquei pensando, será que eu tiro essa TV? Será que eu coloco uma TV menor? Ou sei lá, às vezes a Tia Sonia adorava ver novela. E ela investiu numa TV melhor. Qual que é o problema disso, não é verdade? Então, deixa aqui nos comentários também o que vocês acham sobre isso, tá bom? E como a casa ficou tão grande, as contas vão vir absurdas. Eu já tô me preparando psicologicamente pra isso. E a Violet vai ter que se preparar também. Então, ela vai ter que trabalhar aí no campo. Talvez ela aproveite a plantação. E também a produção de néctar pra conseguir um dinheirinho extra. Tem o nosso laguinho ali na frente, que eu coloquei um ponto de pesca. Então, ela também vai conseguir pescar lá. Eu tava pensando, gente, em colocar esse lote como vida simples. Aquele desafio do lote. Só que aí a gente vai acabar utilizando muita coisa que a gente poderia ganhar dinheiro com elas. Se vocês acharem interessante essa ideia, me avisem. Mas eu deixei o desafio do lote, que é o novo desafio, que agora eu esqueci o nome. Mas basicamente, ele joga algumas plantinhas ali no lote pros cavalos comerem. É tipo uma graminha, né? Agora eu esqueci o nome, gente. Mas enfim, é isso aí que o desafio faz. Então, eu coloquei nesse lote pra gente jogar. E outra coisa que ficou no segundo andar é uma adega que eu fiz. E, gente, parando pra pensar, a logística não é muito interessante. Até porque tem barril de néctar. Como que a pessoa vai subir o barril pesado de sei lá quantos quilos pela escada e colocar lá em cima na adega? Só que foi o único espaço que eu achei pra fazer uma adega bonitinha aí. Eu poderia fazer lá embaixo, só que daí ia utilizar mais espaço do nosso terreno que eu não queria. E acabei fazendo aí em cima. Espero que vocês entendam e que relevem essa logística doida que eu acabei pensando. Mas a gente sabe que no jogo isso não vai acontecer, né? Vai ser um pouco mais simples. Então, eu acabei fazendo aí um espacinho bem legal. Coloquei umas portas de vidro, assim, achei que ficou bem bacana. E na parte do escritório, eu coloquei uma escrivaninha nova que veio muito fofa. Utilizei ali aqueles módulos de estante que vieram com o kit... Com aquele kit que agora eu esqueci o nome também. Gente, minha cabeça tá muito ruim. Eu tô construindo já tem acho que umas 5 horas, sabe? Relevem, me perdoem. Mas vocês sabem qual kit que eu tô falando. Eu coloquei ali no espacinho. E a gente também pode alterar esse escritório futuramente, caso seja necessário. Eu ia colocar um piano lá. Porque a gente ganhou outro piano sem ser de caudas com essa expansão. Mas eu acabei tirando. Eu achei que ia ficar muito espaçoso. E eu acho que a gente não vai focar tanto nessa habilidade na gameplay. Tem muitas outras coisas interessantes pra gente fazer. E pra gente descobrir juntos. Então, eu não quero focar tanto nessa parte da música. Bom, eu acho que no geral é isso, gente. Vocês perceberam que teve muito corte nesse vídeo. Mas eu queria deixar mais dinâmico pra vocês. Pra não ficar tão longo. E também pra dar tempo de eu editar e subir hoje às 19. Vocês vão acompanhar mais desse lote, das decorações ali ao redor. Quando a gente jogar na gameplay. Ou se vocês quiserem baixar na galeria, fiquem à vontade. Tem download no Patreon também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver na gameplay nova. Que já começa amanhã. Amanhã tem episódio novo. Eu tô muito ansiosa. E se você não for inscrito no meu canal. Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder o primeiro episódio. Deixa o like no vídeo. Não saia sem deixar o like. Por favor, isso ajuda bastante. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. E entra lá no nosso servidor do Discord. Que eu sempre deixo novidade em primeira mão pra vocês por lá. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí